Estou ajeitando aqui, a gente está começando a live, estamos entrando ao vivo. Aí, estou ajeitando aqui, pessoal. Guarda um momentinho aí. Oi, pessoal! É assim que fala? Vamos dar um oi para o povo, vai. Oi, meu povo! Como é que vocês estão, gente? Gente, vamos começar a live aqui agora com vocês. Já quero apresentar para vocês a minha sogra que está aqui nos ajudando, Leny. Ela está auxiliando a gente aqui com as crianças hoje, que ela mora em São Paulo, vem visitar a gente aqui. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu mostrar para vocês a nossa mesa aqui. Olha só a nossa mesa, bolinho, mandioca. Ali é o milho verde, suco de abuticaba, uma torta ali é de atum. E aqui eu vou sortear para vocês as canecas. Então, pessoal, vai comentando aí, deixando nos comentários. Eu quero nos comentários que a gente já vai sortear. Como é que está o som aí, gente? Vocês estão me escutando? Vamos ajeitar aqui, né? Eu nunca fiz live na vida, né? Então, vamos ver aqui. Como é que está aí, gente? Ah, gostei, eu gostei, mamãe. Está escutando bem aí, pessoal? Ah, mamãe. Gostei, eu gostei, mamãe. Tá, gente, eu vou deixar, eu vou colocar... Espera um minutinho, Gustavo. Deixa eu deixar aqui o administrador. É. Colocar o administrador aqui. É, não sei onde que é. Onde que é, não? Me ajuda aí, gente. Onde é que eu coloco o administrador? Me ajuda aí, meu porco, hein? Quem já fez live, eu não sei onde que é o administrador antes de aqui, não. Não sei, não sei. Eu perco, né? Vem, Laureano. Aonde que tem esses três pontinhos, Celiane? Ah, tá. Vou tentar clicar no nome da pessoa aqui. Só que passa muito rápido. Passa muito rápido, não consigo. Tá, vamos ver aqui. É, adicionar moderador. Beleza. Vê aí, Celiane, se foi. Agora deixa eu tentar achar aqui. Deixa eu tentar achar que é R.A. Volantão. Que é meu irmão, viu, gente? Meu irmão, minha cunhada vai estar me auxiliando também. Aí. Beleza. O sal já pode pra lá, viu? Lá, mamãe. Espera aqui. Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Só um pouquinho, tá? O pessoal vai fazer pergunta. Vamos lá. O som está bom. Tá, tá bom então. Vamos começar aqui, então. Eu quero minha caneca. A José Maria Pinheiro está falando aqui. Um abraço, então, pra esses pessoal aí que estão chegando. Gente, deixa nos comentários. Gente, deixa nos comentários, viu? É no chat, não. Vê se abriu os comentários, deixa nos comentários que você quer, viu? Fala oi pro povo. Oi, povo. Oi, povo. Se você querer ir lá brincar com o Gigi, você pode ir, eu vou conversar com o povo. Aí depois você vem pro nosso partido. É, povo. Oi, povo. Hoje aqui, antes de responder as perguntas, tem umas coisas assim que as pessoas sempre me perguntam que eu já quero estar falando logo pra vocês. Então, é assim, já me perguntaram aqui, quanto tempo tem que a gente tem esse sítio? Você quer responder? Posso sim. Boa noite. Você já me conhece, né? Sou a Oriana, esposa da Cleide. Esse sítio aqui, meu pai adquiriu no ano de 1987. A gente morava no sítio do meu avô, até então. Aí viemos pra cá, aqui não tinha nada que tem plantado hoje. A única coisa que tinha aqui era um pé de manga, que é as mangas antigas, que a gente chama de espadão. Aí meu pai foi desbravando isso aqui na flor, esse meu machado, e foi plantando, plantando, empando, pra se tornar o que é hoje. Então, a gente mora aqui desde 1987. Em 2012, nasceu o Gustavo. Eu, mas Cleide, casamos em 2007. Eu quero até contar. A Cleide veio pra cá em 2007. Eu quero até contar. Casamos, em 2012 nasceu o Gustavo. Em 2020, a Giovana. E estamos aqui, pessoal. Gente, me fala aí se a imagem tá ficando boa. Como é que tá aparecendo pra vocês a imagem? O som me fala que tá ok. A imagem tá ficando boa? Me fala aí, gente. Ah, eu quero, eu quero a caneca. Tá. Eu quero saber se a imagem tá ficando boa. Porque eu não sei como é que tá saindo a imagem. Tá bom. Bom, então, gente, eu não sou de Teoflotone. Eu sou de Mantena, Minas Gerais. Se tiver alguma antenência aí, um abraço pra vocês. Um abraço pro povo de Mantena. Então, eu sou de Mantena. Aí, igual o Laureano tá falando, que eu conheci ele assim. Na realidade, eu conheci os parentes dele, né? Conheci a prima, a irmã dele e tal. Me convidaram pra vir aqui. E eu vim, nem sabia que ele existia. Conheci ele aqui na roça, trabalhando. Já gostei. Aí, nós conhecemos. Em janeiro, em julho, a gente casou. Foi quantos meses de namoro? Eu acho que foi... Seis meses. Seis meses. Mas foi assim... Detalhe, pessoal. A primeira vez que ela veio aqui, vocês já viram aí que esse coentinho... O caro, o coentinho, a família do coentinho que a gente colhe aqui pra vender. A primeira vez que ela veio aqui, e minha irmã tava pegando os coentinhos. Aí, eu fui ajudar. Aí, eu já fui ajudar. Aí, eu fui. É moça pra casar, né? O primeiro dia que chegou, já foi pra roça trabalhar. Mosquito, no meio do mato, espinho. Então, foi... É caso de pensar, né? Aí, resultado. Uma semana, eu já tava lá em casa. Aí, na outra semana, eu tava aqui. Aí, daqui a pouco, uma semana, eu já tava lá de novo. Aí, com sete meses, a gente casou. E eu vim assim, assim, né? Você tinha uma... Uma dedez. Uma dedez colocou uma... Uma muamba em cima, né? Uma bicicleta, umas coisas aradas que eu tinha. O que eu pude juntar, eu juntei. Vim, casei, tô aqui até hoje. Graças a Deus. E, assim, eu acho que eu não me acostumo muito fácil na cidade mais, não. Porque aqui, assim, não tem muito barulho. É muito tranquilo. Então, assim, eu acho que acostumar na cidade é meio difícil. E se precisar, né? A gente tem que fazer isso, né? Mas é meio difícil. Então, assim, eu moro na roda desse que eu casei, né? Ele já morava aqui, já, né? Era do pai dele e tudo. Eu morava em Mantena. Vamos ver se tem pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas, né? Já me fizeram lá no Instagram. Vocês que se costumam tirar férias, foi o José Maria Pinheiro que respondeu. Férias, não. Às vezes, a gente se programa para tirar, assim, alguns dias. Mas o muito que a gente sai é dois, três dias, né? A gente não sai muito, assim. Né? É qualquer coisa? É, só que não é uma vez por ano. Às vezes, a gente consegue dois em dois meses. É, então, a frete vai ser muito maior. A gente consegue dar um pulo na praia. Vamos visitar a mãe dela também, que mora na praia. Vamos visitar o pai dela, que mora em Mantena. Então, assim, é muito melhor do que férias. Que férias a gente tem que esperar o ano inteiro. Porque, igual agora, a gente já está doido para ir no mar, né? O Gustavo está falando do mar o dia inteiro. Mas, assim, a gente mora aqui. É próximo da praia, então, já dá para poder ir lá, né? E já dá para poder ir lá rapidinho. Até que porque, também, eu ficar muito tempo longe das minhas plantas aqui, é meio complicado. Então, às vezes, deixar alguém tomando conta, aí não vai irrigar direito. você chega, não vai tratar das galinhas de Cleide, não vai tratar dos peixes. Aí, questão de muitos dias a gente ficar fora do sítio, não tem como não. Então, tá. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Me ajuda aí, porque... Está passando muito rápido, gente. Passa muito rápido. Não vai vir aqui, né? Não, mas eu não quero te falar. O que você mais gosta aí da roça? Nossa, é muito difícil essa pergunta. Sabe por quê? Porque, assim, não dá para poder definir uma coisa certa. É tudo. Eu gosto de tudo aqui. Eu gosto porque a gente não tem vizinho, assim, muito próximo, sabe? Barulho, não tem barulho. Barulho que tem aqui é de sapo, grilo. Não sei nem se está saindo aí na imagem, aí, não, só, né? Sapo, grilo. De bicho. Não tem muito barulho. E aqui é um lugar muito tranquilo. Já me perguntaram isso aqui. Graças a Deus, aqui é um lugar muito tranquilo, né? Dê aí também. Ajuda aí. Essa pessoa aqui, ó, me perguntou o que eu gosto mais na roça. É a Neide Batista. Um abraço, Neide. Hum, me fala que está muito ruim a imagem. Paciência aí, gente. Ah, eu quero mandar um abraço, gente, para a Maria Valdenice de Manaus. Ela está fazendo 71 anos de idade. Parabéns, viu? Está fazendo 71? Não. Tem 71 anos de idade. Está assistindo a gente, viu? Um abraço. Vamos ver aqui mais, gente. Me ajuda aí nas perguntas. Tem muita gente mandando beijo para o Gugu. Deixa, pessoal, vou dar uma olhadinha na imagem aqui. Estamos falando que a imagem está ruim. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode ser porque a gente está ao vivo, então a internet não é tão boa assim, né? Mas aí o vídeo vai ficar gravado. Acho que na hora que ficar gravado ele vai ficar a imagem melhor. A Valéria, a Valéria de Paiva, fez um comentário muito interessante. Cleide, quer que eu vá cuidar das coisas para você ir para a praia? Não, estou muito fã de praia. Você mora onde, Valéria? De repente vocês podiam visitar aqui a gente. Ah, está saindo a sanfoninha de sapo. Tá, o Robson falou. Então, eu não estou conseguindo ver aqui dos administrador aqui as perguntas. Não estou conseguindo ver, gente. Não sei aonde que olha mesmo. Não sei. Oi, gente. Alguém perguntou aqui. Não sei quem perguntou. Mas quantos funcionários nós temos aqui no sítio? Funcionários mesmo, a gente não tem nenhum. A gente só é um agricultor familiar. Dependendo do nome de obra da nossa família. Às vezes a gente contrata alguém esporádico um ou dois dias na semana. Para dar uma ajuda, entendeu? E o serviço é feito por nós mesmos. Eu, a Cleide. Aí tem algumas máquinas, né? Tem um mix trator, tem uma roçadeira, motosserra. Está auxiliando a gente. Mas mão de obra contratada, funcionária, nós não temos não. Beleza? Um abraço aqui para o Aguinaldo Santos de Ibicaraí, Bahia. Ele vai fazer 41 anos amanhã, pelo que eu entendi aqui. Um abraço para você, família aí. Parabéns pelo aniversário. Deixa eu ver se tem mais aqui. Nossa, eu sou leiga nesse aqui, viu, gente? Para poder procurar aqui. Ah, me conta como foi descobrir o Gustavo Altice. Como você reagiu a isso? Quando iniciou o tratamento? Inclusive, em um vídeo que eu fiz, teve uma pessoa que comentou assim, Cleide, pelo amor de Deus, leva o Gustavo para a escola. Aí eu falei assim, ele vai na escola. Ele vai, sempre foi. E a intervenção dele foi aí com um ano e quatro meses. Antes eu já vinha assim, vi uns sintomas, umas características diferentes nele. E com um ano e quatro meses, eu já levei logo para a PAI. Porque eu já vi assim que tinha alguma coisa diferente nele. Aí eu fui na PAI e lá eles fizeram, lá tinha uma equipe multidisciplinar, sei lá. Eles avaliaram e viram que ele precisava terapia, que ele precisava fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga, né? Psicóloga ele veio depois, né? Depois que ele já tinha uns quatro anos de idade. Então, assim, ele estuda de manhã, né? O problema é que parou um pouquinho com a pandemia, mas agora está voltando aos poucos, né? Mas ele faz, faz fono, faz terapia ocupacional, tem também a psicóloga que ajuda muito. Vamos ver. Tem muita grilo, ó. Mas é begoço. Tem muito grilo por aí, Cleide. Tá muito ruim. Acho que depende muito também, né? É, eu só falo que mais, tá boa. Ah, José Hermes. Tô me sentindo no sítio com as cigarras. É, são redação de grilos, né? Eu tô querendo ver, assim, as perguntas, sabe? Jane Costa, parabéns pela criação que você dá pra ele. Gustavo, né? O Gustavo, ele é um autista muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Muitos sintomas que ele tinha, muito característica de autista, Quatro terapias, ele perdeu. Hoje, o... A maior dificuldade dele é a fala, sabe? Mas ele fala muito. Ele foi começar a falar com seis anos e hoje ele fala demais, né? Fala muito mesmo. Mas, assim, ele precisa mais de fono. Mas, assim, ele é muito independente, muito independente mesmo. Graças a Deus. Eu não entendi, você tá perguntando se é que é muito caro o sítio. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que é o Gilmar Bernardo Duarte. Ah, tá. Aqui, ah. Eu não sei. Eu vou ler do jeito que tá aqui o nome, tá? Gradologia. Muitas galinhas Acho que não vi nenhum vídeo com elas Tem gente, tem vídeo com galinha E assim, as galinhas Tem vezes que eu vendo, sabe E fico sem Agora mesmo estou com muito pintinho Então se eu vou renovando lá o plantel Mas eu crio galinha assim A Fabiana Teles, ela me perguntou se eu tenho Empregada Não tenho empregada De uns dias pra cá Que eu arrumei uma pessoa A busca fazer faxina Quando o negócio está bem feio mesmo Que eu preciso de ajuda, eu vou e chamo pra fazer faxina Mas do demais sou eu mesmo A Ellen lá me perguntou Você pretende lançar um livro De receitas da roça? Livro não, gente Mas talvez um curso sim O curso a gente já está planejando Um curso sobre roça Nós ainda vamos falar ainda sobre isso Mais pra frente Mas a gente está planejando Está nos planos E como foi largar a advocacia pra vir pra roça A intenção minha é o seguinte Quando eu vim pra cá Eu achei legal roça e tudo Mas quando eu vi o Laureano Mexendo na roça e tudo Muito calor, sol e chuva e tudo Eu falei, não, eu tenho que Eu queria tirar ele disso, né? Da roça Eu, com a minha ideia Pensei que eu conseguiria convencê-lo de ir pra roça Mas acabando que ele que me convenceu Que não, entendeu? No início eu pensava até em alugar uma casa na rua, né? Eu queria alugar uma casa na rua Porque a gente veio morar na casa da mãe dele Eu não mostrei, mas ela tem uma casa aqui, viu? Ela tem uma casa aqui Estava até reformando Porque ela pretende um dia voltar pra cá também Aí nós fizemos essa outra aqui pra gente morar Mas aí a gente veio morar na casa da mãe dele E eu pretendia, né? Eu vou advogar, né? Na cidade Eu ia voltar todo dia na cidade E pensei que eu ia tirar ele dessa E acabou que ele que tirou da minha cabeça Aí vamos ver quem Cleide manda abraço pra Carla e o Oliver Que te acompanha da Alemanha Um abraço, Carla Um abraço, Oliver, da Alemanha Um abraço pra vocês Um abraço também pro povo Que que tá me acompanhando do Japão Você pretende colocar as canecas à venda? O José Marinho perguntou Não, talvez, né? Eu tô pensando Quem sabe? Quem sabe, gente? Pode ser uma... Já viu alguma coisa aí? Vamos lá O Jânio Cordeiro tá perguntando Se nós não temos medo da violência na zona rural Você quer falar? Fala Eu como nasci na roça Praticamente desde criança Pelo menos aqui na minha roça Eu não vejo violência, entendeu? Aqui, graças a Deus, nunca fomos assaltados Estamos também escondidos numa grota, né? Não é beira de estrada que passa muita gente Quem vem pra cá É só quem vem aqui em casa Na casa de... Eu tenho dois tios aqui Que moram aqui Uma tia e um tio Então Graças a Deus Aqui não tem esse problema O que mais que a gente tava falando? A gente tava vendo Não disse perdido, tá? A Anaí Acho que ele tá perguntando Se as crianças vão pra escola o ano que vem É, a Anaí tá perguntando Se as crianças vão pra escola o ano que vem O Gustavo vai A Giovanna ainda não vou Ela é bem levadinha, gente Eu não sei Se mandar ela pra escola Vai ser uma boa ideia, não Mas ela Eu vou deixar ela tranquila aqui O Gustavo, eu mandei ele mais cedo pra escola Com um ano e oito meses Ele já tava na escola Por recomendação Foi até da psiquiatra Que mandou Ele tem que ir pra escola E foi bom demais pra ele, viu? Uma interação social dele foi outra Agora o Gustavo vai sim Ele entrou de férias Entrou de férias Foi... Quinta-feira Entrou de férias Vamos ver se tem mais perguntas aqui Na realidade é porque Eu nunca fiz live Aí eu não sei aqui Como é que eu faço Pra poder olhar Tá pra mim Tá passando aqui As mesmas perguntas Francisco Batista de Portugal Um abraço, Francisco A Tereza Diniz Abraça, Tereza Um abraço pra Célia Cadê? Eu não tô enxergando Aqui, ó Célia O pai de Douglas Deixa, é melhor ler A gente tá vendo A Caroline tá pedindo Pra eu mandar um abraço Aqui pro... Pra Célia E pro pai dela Douglas E pro irmão dela Nicolas Um abraço pra vocês, gente Isso aí tem muitas famílias Que tá assistindo a gente aí Manda pergunta, meu povo Eu não tô vendo muita pergunta aqui, não Eu gostaria de responder pergunta Você não tem cachorro? Nós já tiveram muito cachorro, viu? Aí eu ficava chateada assim Com... Que morria, né? Quando morre Eu falei, nossa Eu não quero me apegar nunca mais A criação Mas eu preciso de arrumar cachorro ainda Por conta do Gustavo Ele gosta muito Só que ainda tô vendo Questão de raça Porque ele só gosta de raça De cachorro grande É, e eu também questiono Questão de cachorro Porque aqui nós temos Vários animais silvestres Que circulam Aqui pelo sítio E cachorro Só se talvez pegasse Bem pequenininho Para eu acostumar Por exemplo Tem saliema Tem jabuti Os macaquinhos Que ficam comendo banana Tem muito animal Nessa época Também tem muito Os teú Que é que é o Um cachorro grande Que fica aqui Que entra até dentro Da varanda de Cleide Sobra, né? De animais peçonhenses Que ela pega tudo Enos de Leade Meu filho Ariel É semelhante ao Gustavo Parabéns ao casal Pelas atividades Somos de Mossorol Um abraço para vocês De Mossorol José Dutra José Dutra Vocês pretendem usar Energia solar No sítio? A Celiana também Estou perguntando A mesma coisa Quem pretende usar Energia solar É, a Celiana também Perguntou Pretendeu sim Se Deus quiser A gente conseguir Esse ano Esse ano 2022 Ter uma renda, né? A gente vai fazer Plano de ter Essa energia solar Passou da hora, né? É Também Porque é uma energia Limpa, né? Sustentável É Não vai poluir Não vai estar dependendo De térmicas elétricas De rios De seca E essa região Nossa aqui, gente É sol Quatro O ano todo É poucos dias De céu nublado Nosso inverno aqui É pouco Entenderam? Nós aqui já estamos Quatro no Nordeste Pouca coisa aqui Já estamos Entrando no Nordeste Pessoal A Gilda Me perguntou Se o nosso pretende Ter mais filhos Olha só Antes eu pretendia ter Que doideira Pretendia ter mais filhos Inclusive Eu nem operei Eu posso ter mais filhos Só que A Giovana Já está me Consumindo as energias É sério Então assim Eu acho que o mundo Que a gente está vivendo Não está muito legal Não veio a pandemia E tudo me assustou muito Essa questão também E assim A gente tem um casal De filhos Demorei bastante Para ter a Giovana Para ter coragem De ter Porque eu tive Problema na minha gravidez Do Gustavo E essa questão Toda desse autista Mas eu precisava De ter a Giovana De ter uma outra criança Eu tive a Giovana Tive problema No parto Tive um problemão Danado lá Quase que eu fui Aí eu fiquei com medo Sabe Então assim Eu acho que está bom O casal está bom Por enquanto é assim O casal está bom A Solange está perguntando A Solange Sonei está perguntando Já tentou musicoterapia Para o Gustavo Musicoterapia pura sim Não Mas teve uma época Que ele frequentava A pai Que tinha Sabe Aí eles vão mudando Assim As terapias que faz Vai mudando E teve uma época Ele recebeu alta Entendeu Recebeu até alta Aí passou para outros tratamentos O Enos Gilead Perguntou Vocês sabem Quantas frutíferas Tem no seu sítio Eu fiz aí Um vídeo Que era mais de Quantas? Só que depois Eu acabei Que eu esqueci Mais fruta Viu gente Esqueci Porque assim Tem umas que é pequena Sabe Eu não coloquei Mas tem E algumas Também são nativas Né Até andando no mato Aí A gente acha Muita fruta Aí Você tem cavalo Cleide A Fabiana Está perguntando Não tem Não Mas eu gostaria Aqui no sítio Na realidade Nunca tem uma coisa Assim Eu posso falar Assim Vocês tem isso Já teve época De ter tudo Aqui Deu ter carneiro Eu tinha Eu tinha uma carneirinha Mesmo que era Igual o cachorro Ela saia junto Com os cachorros Latindo Quer dizer Ela não latinha A cachorra latinha E ela berrava Ela era pequenininha Assim Era uma Era uma ovelhinha mesmo Né Muito bonitinha Mas é o tal negócio É Sempre a gente tem Um animal Ou outro Acaba desfazendo Né Ou vende Ou acaba Que morre Infelizmente Cavalo Eu não tenho não Já voltei de cavalo Uma vez Mas não tem não Ah Ruth Vocês tem Poço artesiano No sítio A gente mostrou Num vídeo Né A gente tem Poço artesiano Temos sim É Com a seca Que a gente teve Aqui Em 2014 2015 Pra não Embora daqui Fomos obrigados A fazer Poço artesiano Porque Antes Eu ia falar De Poço artesiano No nordeste Entendeu Aqui na minha região Não tinha Se a gente não faz isso Esse ano Tá bom de chuva O açude Tá cheio O lençol O freado Tá bem abastecido Aqui a gente Costuma Catar água Da chuva Que cai Em cima da casa Na casa E jogar Num poço Cavado Que tem aqui embaixo Eu pedi a Cleide Pra mostrar Vocês um vídeo Que eu acho que ela Não mostrou ainda Aí toda água Que cai Em cima da casa É captada Na calha E micrame E vai Pra esse poço Aí eu tô estudando Aqui fazer umas Barraginhas Também Quem Muitos aí Já conhecem A barraginha É uma forma De eu Barrar A água A chuva Fazer umas caixas Seca no alto O que acontece Quando chove Muito E dá aquela Enxurrada A água Vai pro córrego Além de estar Assobriando Levando As matérias Boas Da terra Que a farra De cima Tá indo embora Eu tanto fazendo Essas barraginhas Essas caixas Seca no alto Vai estar Enchendo Depois ela vai Desvaziar Vai infiltrar Na terra E vai abastecer O lençol freático Embaixo Aí vai estar Abastecendo Os minadores Até meu Meu poço Que é semi-artesiano Aí você vai estar Respondendo Até a pergunta Do José Maria Pinheiro Tá perguntando Se a gente Qual que os planos Que a gente tem Pra 2022 Aqui Alguns projetos Que a gente anda fazendo Igual Quem sabe Conseguir energia solar Né Esses projetos aí O Rivelino Tá perguntando Se eu tenho Algum curso Pra poder fazer Essas comidas Diferentes Tem não Gente É muita força De vontade Na realidade Juntou assim Que eu tinha Um conhecimento De culinária E acabei Eu vim Com a família Assim A família E o Flotone Mesmo A região Que o povo Faz muito pão Sabe Fazer muita culinária Diferente Eu acabei Aprendendo Muita coisa Porque o Laureano Gosta E acabei gostando Aí misturou Assim Porque A comida De Teoflotone É meia banhanada Né E a comida De uma antena É mais capixaba Então juntou tudo Fora as modas Que eu invento Então Vamos ver se tem mais Pergunta aqui Estou tentando Acompanhar O Ivan Está perguntando Quais máquinas E ferramentas A gente Usa Aqui no sítio O Ivan Está querendo saber Quais máquinas Né É Máquina Que a gente tem Aqui Eu tenho Um micrator Tem um vídeo Alguns vídeos Tem eu É Isso é Para mim Arar a terra Às vezes Quando eu preciso De arar Um pedaço Maior Nossa comunidade Tem um trator Que é da comunidade Aí eu Assumo Mais Faz para mim Mas a maioria Eu mesmo Que acho Não me trator Serve para mim Arar Para mim Capinar É Eu já planto Algumas culturas Um espaçamento Para me passar Com exemplos Aí eu tenho Uma roçadeira Serve para mim Roçar Tem um motocerpa Para cortar Uma madeira Aí tem Os pulverizadores Que a gente precisa De pulverizador Para estar pulverizando Alguma lavoura E de máquinas É só E tem uma caminhonete Para transportar Minhas verduras Para a cidade É A Kátia Está perguntando A Kátia Horta Que a comprou Essa semana Um aipim Que não conseguia Ficar macio Parecia uma cana Cheia de bagaço Ela quer saber Se É que tinha passado Do tempo Será a qualidade dele O que acontece Com essa Aí no caso Aqui a gente fala A mandioca Está ensuada O que é a mandioca Ensuada É uma mandioca Que você vai Cozinhar 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 Ela vai Cozinhar dura O que acontece Ela Às vezes Ela passa Do tempo De colher Ela ensua Ou às vezes Nessa época de chuva Também Isso acontece Até com o inhame Ela vai absorver Muita água Entendeu É que ela absorveu Muita água Aí ela vai Ensuar Aí o que Que a gente Como agricultor Faz Eu tinha Uma mandioca Há poucos dias Atrás Que estava assim A gente espera Um tempo A gente vai Testando Para me vender Uma mandioca Hoje Primeiro eu tenho Que testar Eu vou testando Sabe crente Vê se a mandioca Está cozinhando Aí tira Um pé No meio Na beirada Ah vou Ver se está cozinhando Ó essa está Ensuada ainda Essa voltou Isso aí Foi erro do agricultor Que ele não fez o teste Antes de vender Entendeu Porque alimento Você tem que vender Alimento de boa qualidade Tem uma pergunta Que eu me perdi Aqui Mas já me fizeram Já me fizeram Várias vezes Questão de De gás A gente cria gás Ah tá Tem outra aqui Jani Costa Fora as galinhas Quais animais Você tem no círculo A Jani Costa Está perguntando Fora as galinhas Quais animais Que tem Na realidade Eu acabei de falar Para vocês Não é que a gente Não tem Às vezes a gente Não tem hoje Amanhã a gente tem Daqui a pouco A gente compra outra coisa A gente estava Com muito gado A gente tinha gado Tinha bezerro Mas por falta De espaço São 10 hectares Mas não é 10 hectares Total Tem muita mata Então Acaba que a gente desfez Mas eu pretendo ainda É plano de ano que vem Quem sabe A gente ter E foi também A questão de Muita seca na região Muita seca A gente desfez Aí A gente não tem Como é que fala A questão aqui Cultural Até Da família mesmo Do laureano Não tem essa cultura De criar Pouco Eu vim Eu vim alinhar As pessoas De agricultores De panela De hortaliças E principalmente Hoje não tem Muito mais chuchu Eu posso falar Para vocês Que eu praticamente Nasci debaixo Do Latada de chuchu Aqui tinha A festa do chuchu Eu tenho que ter Uma cicatriz Na cabeça Que minha mãe falava Que eu tinha Três anos de idade Andando atrás A zela Ela colhendo chuchu No chuchu Que era no morro Desceu um cachote Vazio lá Batendo na cabeça E machucou Entendeu? Então Nós não temos Aquela cultura Assim Eu não aprendi A lidar com gado A lidar muito Com esse tipo de animais Então É A própria região Aqui Tem Tem bastante Agricultura Tem também Os criadores de bovinho E tudo Mas é mais Mesmo forte Na agricultura A questão Mesmo De cultura Mesmo Do lugar Tem gente Até confundindo Achando que a gente São até do Espírito Santo Santa Maria Lá também Tem gente Santa Maria Acompanhando a gente Um abraço Para vocês também Eu vou muito Santa Maria Comprar emplementos Até para o meu Micratom Santa Maria No Espírito Santo Eu compro emplementos Santa Maria A agricultura É forte também E temos peixe também Temos alguns peixes Não para venda Por enquanto Só para o nosso consumo Ah Deixa eu ver Gaiba Francisca Você perguntou Se tem chovido aí Agora é pouco Estava chovendo Serenimbão Aqui Né Uma chuvinha Bem boa Eu vou disponibilizar Um e-mail Renata Burkert Eu vou disponibilizar Um e-mail Que eu vou fazer Um sorteio aqui É Aí Vocês vão ter que Entrar em contato Me pelo e-mail Gente Vai nos comentários Do vídeo No comentário Que a gente vai fazer Um sorteio Pelo comentário Aí você coloca lá Eu quero Coloca a sua cidade Também Viu gente No comentário Não vai ser aqui No chat Não Delsa Quer saber Quem edita Seus vídeos É uma pergunta Aqui Ó A história Gente Não era nem Para eu estar falando Aqui com vocês Não Porque a pessoa Tinha muita vergonha De falar assim Tipo Tipo assim Não Eu já Eu falava assim O máximo que eu falei Foi para auditório Lá de audiência Só para juízo E tudo Pouquinha gente Mas eu nunca falei Para muita gente Não A ideia Foi na pandemia A gente estava em casa Mas em casa Foi a minha cunhada Que está me acompanhando Aí A minha cunhada A Kézia Meu irmão Ele tem um canal Gente Eu acho que vocês Devem conhecer Com certeza Tem alguém aqui Que conhece O QRA Fala tudo sobre Que tem Volante e motor Top demais E eles que me ajudaram Gente Falou assim Cleide Você tem tanta coisa De material Você faz tanta coisa As pessoas Estão em casa Todo vai te assistir Aí eu falei Para ela assim Não Mas eu não vou falar Não Eu tenho uma vergonha Danada de falar Ela não precisa te falar Não Você vai gravar Nesse formato aqui Me mostrou O formato que era Você vai me mandar tudo E eu edito Aí a minha cunhada Fez isso Começou a editar os vídeos Que inclusive Tem lá no Brasilian Cleide A gente fez aquele canal Mas para estrangeiro Porque esse formato existe Mas não tinha brasileiro Nenhum que fazia Entendeu? Aí a gente Foi fazer polar E eu fiz esse outro canal Que é uma conta Que eu tinha E coloquei vídeo aqui também Resultado Esse canal cresceu Aí eu fiquei editando nele Porque com o passar do tempo Eu aprendi também Editar e filmar Põe o celular aqui Põe o celular ali Depois eu junto As imagens Tudo E fica desse jeito Que vocês Vê aí Aí o que que acontece Hoje Esse canal Eu edito os vídeos Tenho o auxílio Da minha cunhada Né? E do meu irmão E o Brasilian Cleide Quem trabalha lá E edita É minha cunhada Eu tenho uma parceria Com ela Ela trabalha Ela faz aqueles vídeos lá Top demais Até eu tava É curiosa Pra ver o vídeo Da Jabuticaba lá Porque eu tinha gravado Tudo, né? Mas não tinha visto A edição E ficou muito lindo Aí é isso Esse canal aqui Eu que edito Não é eu que posto O Joselito Seu vídeo É agrônomo Não, Joselito Não É Não tem custo Nenhum de economia Nem técnico O que a gente faz É porque Eu aprendi Com meu pai Meu pai aprendeu Com meu avô E a agricultura É Cada ano Que passa Você vai Vendo Que vai mudando As coisas, né? Questão de irrigação Questão de doença De praga Aí eu costumo Ler muito Pra tentar Acompanhar O avanço das coisas Porque hoje Eu não consigo produzir Como produziam antigamente Questão de irrigação mesmo Antes A gente começou Com a hortinha Morava de regador Daqui a pouco Não era suficiente Mas Vendo a mangueira Depois Aspressou Hoje já usamos Gotejamento O Bruno Faria Tá pedindo Me mandar um abraço Pra namorada dele Claudineia Um abraço, Bruno Um abraço, Claudineia Você não falou De onde Que vocês são Os iel Tá perguntando aqui Enquanto O jabuticaba Quanto tempo Elas demoram Pra produzir É a jabuticaba É a jabuticaba de enxerto Enxertada Ela não é nem de enxerto Ela é jabuticaba híbrida É de enxerto É híbrida Essa jabuticaba É essa jabuticaba Em locais adequados Que não esteja Árvores muito próximos Pra estar Sombriando Ou pegando Os nutrientes da terra Com uns Três anos Ela vai estar produzindo Agora se for que ela A jabuticaba Não se chama até de Sabará Quem conhece como jabuticaba nativa Ela vai demorar Uns dez anos No mínimo Pra começar a produzir É A Gilda tá perguntando Se a gente Pretende ter piscina Pra falar a verdade Eu não tenho vontade Não Eu tenho mais vontade De ter tanque de peste Do que é possível É o nosso projeto Pra frente Fazer um tanque Um tanque Suspense Pra criar filápia Aí a gente tá pensando Fazer pra venda É Eu já pedi aqui Tá me perguntando Qual que é a nossa região Eu perdi aqui Qual o comentário que é Mas a pessoa me perguntou Que região que é aqui Às vezes a pessoa Não viu, né Algum vídeo que eu falei Até o flotão de Minas Gerais Aqui tem média Cento e quantos mil habitantes? Cento e quarenta mil habitantes Nós estamos no Vale do Mucuri É o Vale do Mucuri Porque é cortado Pelo rio Mucuri Não passa próximo A nossa propriedade É a Maria Telma Que perguntou Qual a região de vocês? Um abraço, Maria Aqui já foi considerada A capital mundial das pedras Preciosas Pra quem não sabe A cidade já foi muito Movimentada na década de noventa Questão de pedras Preciosas Ah, estão perguntando A gente planta milho transgênico É o Selmo A gente fez até um vídeo de milho Viu? Esses milhos aqui, né? Pode até falar Esse milho aqui, gente Eu é híbrido Não é um milho crioulo De semente tirado aqui Ele é híbrido Ele é o 1051 É... Eu estive pesquisando Milho pra monha E vendei milho verde Pra rural O melhor que eu consegui produzir hoje É esse milho Não é transgênico Entendeu? É um milho normal Só é híbrido É semente híbrido Um abraço pra Gleice De Lajinha, Minas Gerais Um abraço também pro Marco Araújo A família Araújo Como é que... É isso aqui, ó Rio Grande do Sul, né? É Rio Grande do Sul Ver se tem mais aí A Jana Cordeiro tá perguntando O PSF mora perto da cidade Como a gente faz em relação aos médicos Oi, gente A gente mora perto da cidade, sim A gente mora perto da cidade, sim A gente mora perto da cidade É, morando perto da cidade É, daqui No bairro mais próximo Vai dar uns 7km Entendeu? E nós temos É PSF aqui O PSF aqui Dá uns Dá uns 3km A 4km Matheus Gomes Tá perguntando Se a nossa internet É via satélite Demora para enviar seus vídeos Não é via satélite Não é via rádio E demora também, viu? Nós estamos vendo um jeito aqui De arrumar uma outra internet Pesquisando Mas tá bom Porque há um tempo atrás Nem a internet não tinha Nesse aí eu tenho que pensar A Maria da Conceição Ela tá me perguntando Qual o meu sonho Eu acho que eu tô até realizando Um sonho aqui hoje Que é a maioria de gente YouTube, né? Que torna YouTube Na realidade Não sei se eu me vejo assim Acaba que tem esse sonho Chegar a 100 mil inscritos E é muito interessante Olha pra você ver A minha cidade Que é Onde eu nasci Eu Se tem uns 30 mil habitantes Viu? Eu não me lembro Não me recordo Foi muita gente Embora para os Estados Unidos Eu não me recordo Qual que é a população E aqui tá o Flotão Tem 100 e alguma coisa Quase 140 mil Então eu já tô com 100 mil inscritos Imagina É muita gente Aí deixa eu ver aqui A Irlanda de Nobre Irlanda de Nobre Manda um abraço Para o Pará Um abraço O Joel É Joel Louco Não sei ler esse final Boa noite, Cleide Eu e minha esposa Temos muitas vontades De morar na roça Mas ela fica preocupada Com as crianças Não ter contato Com outras crianças Somos de Cariacica Um abraço pra vocês De Cariacica O Joel Isso Joel e a Poliana Então Joel Aí depende da região De vocês aqui Que aqui A gente mora Aqui a uns 8 quilômetros Da rua Tem vezes que eu vou Muitas três vezes Na rua No dia Depende do que tem que fazer Então o Gustavo Tem contato Porque aqui também Tem muito Muito parente Louviano Prima Algum vizinho Sabe Aqui tem Bastante gente Aqui na No lugar Na roça Onde a gente mora Não aqui Aqui nós não temos Vizinho muito perto Mas assim Vai na escola Tem contato Com outra criança Então Depende da região Onde você mora O Gustavo Tem bastante contato Tem as terapias Que vai Que é multidisciplinar Com outras crianças Também Quer uma pergunta aí? Eu também Então gente Deixa no chat Aí De qual região Vocês é E no Embaixo assim Do vídeo Vai estar Os comentários Aí depois Vocês deixam No comentário Viu? O José Maria Ele está perguntando O que é milho híbrido Você tem que falar alto Você já faz a pergunta O José Maria Está perguntando O que são milho híbrido Os híbridos São simples E obtidos De cruzamento De duas linhagens Pura O híbrido Combina A característica Do seu vinhador Ou seja Dos seus pais Então gente É o cruzamento De duas sementes Não é O transgênito Que é Mexido na genética Deu Né Então É uma melhorada Que dá Né É É um cruzamento De duas sementes Ele vai ter as características Dos pais Da semente anterior É Aqui a gente já plantou Muitas sementes de milho Comum também Antigamente a gente plantava Entendeu? Esse milho Por exemplo Que eu uso Como milho verde O 1051 Ele vai durar Ele vai durar mais tempo Para me colher Sem endurecer Ele dura mais tempo Pós colheta também Entenderam? E é um milho Até conhecido como milho doce Se você pesquisar Até na internet Milho doce Vai aparecer Esse milho 1051 E ele não tem tolerância A praga A doença Entendeu? É uma semente comum Que o transgênico Ele tem tolerância A largata A doença Pode passar Esse aqui Não Se você passar A revicida No caso Que você usa Handap Se você passar Nesse aqui Você vai matar Ele O Sandro Me perguntou Se eu trocaria Essa vida E voltaria Para a cidade Eu acho Que A gente não pode falar Que nunca Porque a gente não sabe O dia de amanhã Mas Se fosse para me escolher Eu não voltaria Não Se fosse questão De escolha Eu não voltaria Não Então Então me perguntou Tem uma pergunta aqui? É Fala para o pessoal Para falar No chat Ah tá Tá Pessoal Vocês vão É Comentar Comentar no chat Mesmo Eu quero Viu gente Mas tem que ser depois Eu já soube É A Gabriela Que está perguntando Qual a labura Dá mais Renda Aí tem que saber Se é É renda Por área Plantada Entenderam É Na Na minha Cultura Aqui Só que A lavoura que mais Se gasta também São muito De tomate Entendeu Porque o tomate Às vezes Vocês já perceberam Que às vezes O preço dele está Dois Três reais Mas às vezes Está dez Só que É uma Lavoura Complicada A questão De praga E doença Só que O rendimento Deu Costuma Ser bom É A Paula Paula Melo Perguntou Cleide Você encontra Certas dificuldades Em morar No sítio Então assim Quais dificuldades A gente encontra De morar No sítio Eu acho Que é mais Assim Na questão De Igual eu fiz Um vídeo Pessoal Fiz um vídeo Mostrando algumas Dificuldades As realidades Que nem tudo É flor E tudo Talvez Algumas pessoas Têm atendido Tão pouco Errado Muita gente Ficou até Preocupada Com a gente Mas eu queria Até falar pra vocês Que isso é questão Da época A gente já está Acostumado Com essa época Que é dessa forma Não é? Quer falar? É porque O que que acontece? A gente Às vezes A gente tem A gente tem A gente plantar A gente plantar A gente plantar A lavoura No verão Por exemplo Muitas hortaliças Não aguentam Muita Umidade Às vezes Tem gente Aqui na cidade Que chega Eu escutei muito Falar isso Ah, está chovendo A verdura Vai abaixar Não, não Ela vai aumentar Porque a maioria Das hortaliças Verduras Não aguentam Muita umidade Ela vai Dar fungos Vai morrer Ela vai absorver Muita água Até a mandioca Eu vi Ela falou Que estava dura Provavelmente Que ela absorveu Muita água Na época De chuva Então Às vezes A gente tem Muita perca E também Com essa Digamos O clima Está muito Descontrolado Nós não temos Mais aquela época Que era Quando eu era Criança Que chegava A época De plantar A época Não Chegava a época De limpar a terra A época De plantar Depois tinha A época Serra De colher Agora Nós não temos Mais Até Vocês estão Vocês estão Vendo As notícias Aí Nossa região Aqui Valdo Mucuri Jequitinhonha Sul da Bahia É Isso aqui Não é região Que chove Muito desse jeito Não gente Entenderam Aqui No meu sítio Em si Não tiver Muito prejuízo Questão Dessa chuva Não Foi só uma árvore Em pé De jambos Quebrou Em cima Do cano Do poço Ali Esvaziou A caixa Mas tem Uns lugares Aqui Que destruíram As casas Do pessoal Tem muita Chuva Com vento E lá No sul Muita gente Que é do sul Não sei Já começou A chover Mas estava Seco Então está Ao invés Lá que chove Muito Nós chove Pouco Então o clima Está muito Descontrolado Aí A gente não tem Aquela Segurança Plantou Vai colher Na realidade Essa questão De plantou Vai colher Eu acho Que a maioria Dos serviços Autônomos Que é autônomo Tem essa certa Segurança Também A Rosiane Me perguntou Onde que é Descartado Nosso lixo Então O lixo Orgânico Geralmente Ou a gente põe Na planta Ou Dependendo Do que for Dá para galinha Dá para os peixes Que eles compram E o lixo O reciclável A gente junta Tudo no saco Laureano Leva para a rua Porque aqui tem Coleta Os lixos Tem as Associação De catadores De recicláveis Então a gente Leva para a cidade Toda semana Leva para a cidade Aqui já vai Para a cidade Já A gente já leva Já coloca lá A Rosenilda Também perguntou Sobre o lixo Um abraço Roseilda Ah O Enoque Da Lajinha Que falou Que ia até Vim aqui Né Enoque Estou lembrando Um abraço Para você Família Viu Enoque O Joselito Também perguntou Sua plantação De café Nós aqui No sítio aqui Até os meados De 98 Por aí A gente tinha café Tem uma área Ali no morro Que hoje A parte é mata Outra É pomada De laranja A gente tinha café Lá Aí em decorrência Do Do aquecimento Global Essa região Que foi esquentando Muito Aí pegamos Paramos Paramos Hoje Se rodar Por aqui E baixar Para os cafés Quase um tempo Tinha muito café Na época Porque Essa região aqui Tem muito Descendente alemão E quando o pessoal Logo veio para cá O forte Era o café É Meu Meu avô Pai de minha mãe Eu até falava Quando ele começou A namorar com minha avó O sogro dele Já mandou investigar Se ele tinha Uma roça de café Porque se ele não tivesse Uma roça de café Os pais não deixavam Namorar com a moça não Entenderam? Porque ele não tinha Não ia poder Bancar Casamento Quero mandar um abraço Aqui para o canal Tô na roça Com o Gilson Olive O canal top Lá a gente aprendeu Também a respeito De graviola Gente No canal do Gilson Um abraço Para você E para a família Viu? O Zeca Cardoso Um abraço Zeca Tá falando aqui Que gosta muito Das dicas Do Laureano Aproveitando a questão Das dicas aqui Do Laureano Eu quero até responder Uma pergunta Já me fizeram aqui A Fátima Perguntou O que seu marido Acha Dessa exposição Da rotina A questão do canal É o seguinte É Já me perguntaram Até isso Cleide Que você não deixa O Laureano Falar Na realidade Gente O Laureano É tipo assim Eu ajudo ele Porque É pesado Como a gente já falou Não tem ajudante Então Laureano É sem tempo Mesmo Sempre que ele tem Algum tempo Para falar Ele vai falar No canal Viu? Mas o canal Já falei até Para as pessoas Vocês viram o nome Cleide Lifestyle Que é Cleide Lifestyle É o estilo De vida meu Mas para isso Eu preciso de mostrar Minha família também Por isso que eles participam E Laureano Nem sempre Ele pode estar Falando Ou gravando Por falta de tempo Mesmo E as crianças É quando quer Agora mesmo O Gustavo Já correu Lá para Lá para dentro de casa Então assim Tudo na hora Que ele quer Tem hora Que eu vou gravar Mesmo Ele fala Não quer Não quer Aí que for Não quer Não quer Mas tem hora Ele está muito animado E ele Que quer tomar Conta Da gravação Inclusive Ele criou até um canal Para estar me imitando Se vocês Verem por aí É um canal De brincadeira Do Gustavo Então vamos ver aqui É Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta É verdade Faltou o Pequi A Ruth falou Meu pé de Pequi Estava pequenininho Morreu Aqui não Dei muita sorte Com Pequi não E eu gosto Viu do Pequi Pessoal Nós vamos terminar Essa live Até porque As crianças Né Criança dorme cedo Gosto de colocar cedo Para dormir E as crianças Têm que comer Apesar que eles já Beliscaram Né Aí eu quero Que vocês Comentem aí Eu quero Agora Agora que a gente vai rodar aqui Tá Nos comentários Eu vou parar E vou falar A pessoa Tá Que ganhou É Comenta Eu quero Comenta a cidade Que eu vou até anotar aqui E vocês vão entrar em contato Comigo Viu Ou lá no Instagram Ou no No e-mail Que eu vou passar Para vocês Eu vou deixar o e-mail Nos comentários Depois Tá Ou no Instagram Ou no e-mail Ou então Lá no Facebook Pode me chamar lá também Na página do Facebook Comenta Eu quero aí Laureano vai me ajudar Aqui Fazer Fazer esse sorteio aqui Infelizmente São 10 canecas Mas Pode achar Que vai vir mais Por aí Viu Só não olhar Tem 60 pessoas assistindo Parei aqui Parei Ó Peraí gente Calma aí Que nós são A amador E parar aqui Qual o nome José Maria Pinheiro José Maria Pinheiro Aí Eu quero a caneca José Maria José Maria E Maria José Tá De Lauro de Freitas Bahia Tá Anota aí É Me manda lá Entra em contato comigo É você que vai saber Eu anotei o nome Tá Vamos ver se eu consigo Sortear mais um aqui Viu Se vocês quiserem continuar Comenzão Vai comentar Gente Eu quero Que o negócio Que vai O meu Eu não estou Consigo parar Não tá Eu não paro Oliver São Paulo Eu quero a caneca Oliver SP Tá Oliver São Paulo É A gente não sabe Se é da capital Ou Pelo menos Se é da capital Né Oliver SP Ó Eu estou anotando O nome aqui Viu gente Certo Vai Roda de novo Vamos rodar a roleta Roda a roleta Será que mais pra cá Para Mais pro lado O nome do senhor Parou Parou Eu fiz por regra Pra lá É Felipe Valer Felipe Valeriano De Perdizes Minas Gerais Oi gente Vocês colocam Donde é que é De qual cidade Me arrumou Perdido Gente Vai Senta Para Para de novo É o meu Acho que não dá pra parar Tá duro Pra fazer o sorteio Aqui Qual que você parou Poriana Alvarenga De Cariacica Viu Espírito Santo Já foi quatro Já foi quatro Iracema Cardoso Santo André São Paulo É Iracema Cardoso Lá de Santo André São Paulo Parou Kelly Santos Apucarana É Kelly Santos De Apucarana Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais quatro Mais quatro Canecas Viu gente Vocês comentam Eu quero Porque rola Uma roleta Uma roleta Aqui Viu Parou Parou Maria Gabriela Reis Fernandes Coronel Fabiciano Minas Gerais Tá Maria Gabriela Reis Coronel Fabiciano Volta Três Parou Jane Costa De Cotia São Paulo Jane Costa De Cotia São Paulo Falta mais dois Bruna Manuel Mandaguari Paraná Bruna Manuel De Mandaguari Paraná Não da abelha Não da abelha Nossa Doida Pra saber Mandaguari Viu gente Agora é a última Viu A última Você rodou Para o pé Vai Joselito Silva Joselito Silva De Araguari Minas Gerais Vou sortear as dez Pessoal As dez Já está sorteado Aqui Porque eu gosto De cumprir Cumprir Mandar certinho Para vocês Eu ainda Vou pensar O que eu vou Pôr dentro Aqui ainda Vou pensar O que eu vou Pôr dentro A gente chama Esses meninas Para a gente comer Vamos terminar Aqui Vai lá buscar A galera Pessoal Muito obrigada Viu Pelos comentários Infelizmente Não tem como Mandar abraço Para todo mundo Não tem Não tem É triste Viu Não poder mandar abraço Não poder mandar caneca Né Porque não É complicado Vamos lá A Giovanni Vem correndo Vem 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 Fala com o povo Que povo Que povo Pega o esquerdo lá Chama o Laureano Eu acho que está lá na Esquerda Eu não achei o esquerdo Não Peraí Celular de papai Celular de papai Calma aí gente Não sai não Que nós vamos acender Uma vela aqui ainda Uma vela Uma vela aqui No bolo Gustavo está dando tchau Aqui pro computador Dá tchau lá É lá Lá no celular Pro computador Está vendo lá Lá no celular Pessoal Olha só Não O Laureano foi pegar Pessoal É Uma questão aqui Eu cumpri médico Chamo vocês De meu povo Né Já Olha lá O pessoal está fazendo a festa É com o Gugu Ô povo Pessoal Fala assim O povo É muito natural Para mim Porque eu acho que é na região Mesmo nossa A gente fala assim Sabe Assim como lá no Nordeste do Brasil O povo fala assim Minha gente O povo fala Minha gente Né E eu falo Meu povo Tem gente que fala Que eu sou até Porque eu peço político Mas não é não Gente É o jeito mesmo Que eu falo É meu povo Né Então Vamos lá Acender a vela Olha pra cá O povo está assistindo Ó gente Não fica triste não Pessoal Eu vou fazer Um negócio aí Porque Quem sabe Vai ter mais caneca É mulher Deixa eu fazer Uma parceria com alguém Faz caneca aí É Será que vai acender? Olha que mundo Vai acender Acendeu Uhul Ah 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil Ah A festa do Gustavo É a mamãe É a mamãe Só pra vela Só pra vela Cuidado Agora vamos comer Já tava falando 200 mil É A faca tem lá Né A faca não Calma Giovana Calma Agora a hora boa É agora Pessoal Pena que vocês não podem Estar aqui com a gente Né Mas Tá bonito O negócio aqui Então Ó gente Muitas pessoas Até perguntam Pera aí Muitas pessoas Perguntando Se a gente não recebe Visita e tudo De repente Né Se vocês Estiverem passando Pela região Chama a gente Se a gente Vem aqui Quem sabe A gente pode receber Né A visita de vocês Gustavo Que te ama Que te ama Pera aí Tem gente comentando Aqui Ó Gustavo Infelizmente Infelizmente Não é o inglês Infelizmente Não é o inglês Pessoal Tem muito indiano Assistindo a gente Muito obrigada Gente Quem tá assistindo a gente Da Índia Um abraço E dos outros países Também Viu Tem muita gente Do Japão Até da Alemanha Quem dera Eu pudesse Mandar pra vocês Viu pessoal Infelizmente Vou ficar de coração Partido Ó Gugu Vai comer Olha só O Gugu Vai comer aí É Pelo povo Que Por todo o pessoal Que tá comentando Viu Pessoal que tá comentando Tudo O Gugu Vai comer Por você É Tá morrendo De rir Aqui A Giovana Já tá desesperada Aqui Ai Ai Vamos comer O bolo Com medo A Giovana É não Mas é porque É o bolo Né gente Nós estamos comendo Ao contrário Mas é porque O bolo É o principal Aguenta aí Os meninos Já comeu É por isso Que eu tô falando Os meninos Já comeu O milho Já comeu Mandioca Tem que partir O bolo A Giovana Vai comer Por todos Que curtiu Eu não tô nem Colocando Filmando O lugar Que eu parti Aqui né Eu vou fazer Uma alamã Isso aqui E agora A Késia falou Opa Dá tchau Dá tchau pro povo Aqui Vem cá Vamos dar tchau Tchau pro povo Pessoal Peraí Bugu Deixa eu falar Com o povo Aqui Pessoal Nós vamos Terminando Essa live Agora Mas eu vou Continuar com vocês No chat Viu Respondendo Lá eu vou responder As perguntas de vocês Tá A gente vai continuar Conversando Viu Muito obrigada Pela audiência Por tudo Que vocês estão Fazendo aí Os comentários Viu Vamos dar tchau Pro povo Todo mundo dá tchau Porque a Gegê Quer dar tchau Levanta Vai dar tchau Levanta Que eles não estão Vendo ela não Olha lá Não vai aparecer não Dá tchau lá Tchau Muito obrigado Tchau